Fala galera, de volta aqui pra mais um episódio de GTA Vice City Depois de ter feito missões secundárias, a missão com ambulância no episódio anterior Vou continuar aqui com as missões da história Vou tá vindo aqui na mansão do Dias Porque ele vai ter alguns trabalhos pra gente Algumas missões Tomei versetti, você lembra eu Excuse me, I'm a little anxious Never trust a goddamn horse You do a good job You work for me now I work for money As I said amigo, you work for me now I work for money Shut up Some Judas has betrayed me He thinks I don't know how much money I should be making But stealing 3% is as good as stealing 100% No one does this to me No one You follow him from his apartment And you see where he goes Later We will kill you This asshole thinks he can mess with me If this is the best Vice City has to offer This is gonna be easy Vamos lá O Dias tá puto pra caramba Que o cavalo dele perdeu O cavalo que ele apostou ali perdeu a corrida Destruiu tudo a TV ali Mas vamos lá A gente tem que entrar na casa do ladrão Atropelaram um cara ali Mas vamos lá Essa missão aqui é ela de seguir o ladrão A gente vai ter que ir na casa dele E seguir ele até no esconderijo Ô taxi Sai da frente, mano Olha o que eu quero sair da frente Tá louco, mano Já ventei tudo no meu carro Ainda mesmo que chegamos Tá aqui, ó A casa do ladrão Matem descer do carro Olha lá o meliante Vamos atrás dele Mano Ou o cara é muito ruim de tiro Ou o cara não quis acertar Só quis assustar Agora eu tenho folho infinito Depois de ter feito as missões de paramédico O Tommy não vai se cansar Mas vou até meio devagar aqui Porque Com essa parte aqui Que o cara atira Se eu quisesse Eu cansava o cara Matava ele Facinho Mas a missão Você tem que seguir mesmo Agora eu tenho que pegar um veículo E seguir ele Eu vou pegar essa motinha aqui Olha lá Ele vai naquele carro ali Já tem a motinha Jogo de motinha Vou seguir ele até lá Na casa dele Ele vai atirar na gente Daí tem que ficar desviando aqui Pra não Acertar no pneu Furar o pneu aqui da motinha Aí vai acabar atrapalhando a gente Vou ficar fazendo Zig-zag aqui Pra ver se não acerta a gente Tentar ficar atrás Olha lá Os caras bateu ali Também um maluco atirando Na traseira de um carro O que você pode esperar Olha lá Atropelou um cara ali Vamos lá Vou fazer isso aqui Tentar não Ele não acertar Nosso pneu Aqui da motinha Senão fica ruim Pra andar depois Se furar o pneu Ele vai Ele vai dar a volta ali Ele não para de atirar Vai estar acertando as pessoas ali Não pode parar Se continuar A mandala Ele vai te acertar Então tem que tentar Essa estratégia aqui Outras vezes que eu fiz Eu fiz essa estratégia aqui E não Ele não acertou não Tentar não ficar no mesmo rumo dele Tentar manter uma distância também Não muito distante Pra não Pra ele não sumir Não falhar a missão Pode falhar a missão também Ele vai dar a volta ali Vai Entrar naquela rua E subir a ponte Em relação a missões secundárias Eu vou fazer a missão de bombeiro E a missão de vigilante Quando desbloquear o acesso A outra ilha Porque eu vou pegar O caminhão de bombeiro Lá num local Que spawna por lá E também a missão de polícia Eu vou usar um carro Aquele cheetah do FBI Aquele cheetah da polícia Eu vou usar Ele tem um local Que ele spawna lá Na outra ilha Então eu vou deixar Chegar lá Assim eu vou estar fazendo Essas missões secundárias De vigilante E de bombeiro Bombeiro para garantir A prova de fogo E vigilante Por conta do colete Olha lá O cara já está chegando É isso aí Missão cumprida Pogou um pouquinho Mil dólares só Vamos lá Aqui descobrimos A casa do ladrão Agora vamos voltar lá Pegar mais uma missão De volta aqui A mansão do Dias Tocar uma motinha aqui ainda Para mais uma missão Vou deixar ela aqui Muito boa essa motinha What kind of incompetent Fool are you Fool 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 Tommy What Ricardo These idiots They're always trying To screw you That's the problem With this business What do you think You're doing These pricks Have failed me miserably Soon Any mom and pop Will think They can sell Gallo In Vice City What next Huh The stinking mafia That gang Plays Is a fortress At ground level So Quentin Here Quentin Quentin They'll fly you Over the area Eredicate them What do you think You're doing What are you doing here Hey I've been asking Around It's obvious That Dias Jumped the deal And iced my brother And he'll kill you too I can take Dias No Listen to me I'll handle Dias He's beginning To trust me What's it causing me What's with Quentin I don't know I always kind of liked it Quentin Vance Vance You name's Lance Vance Hey I got enough of that In school Lance Vance Poor bastard Where the hell Are we headed anyway Prawn Island You ever fired one of those From a Whalee No I'll get a bit of practice On the way Though Isso aí Depois do Lance Finalmente ter parado de falar Essa arma aqui É muito apelona Ok We're almost there We'll make a couple of asses I'll take off many guns Mr. King Then I'll set you down And you're on your way Aí descobrimos O esconderijo do ladrão Mas o Dias Disse que Só dava pra Atacar por cima Já que é o território De uma gang Infestados De inimigos Apareçam Cadê os caras Mano Cadê Ah lá Estamos vindo Vamos É um pouco difícil Acertar Porque o helicóptero Não para Para também Se parar Se nós ia levar Um dano Ali Tomei bem pouquinho Dano Tem mais um monte Ali Vou atirar No carro deles Para explodir Tentar acertar No negócio vermelho Ali Explodir Explodir a caminhoneta Aqui Explodir o veículo Deles Tem ali Mais uns ali O cara está me arrebentando Já era Esse é o último Mais um lá no fundo Explodir a caminhoneta Dele Outro veículo Ali Tem mais uns Aqui na quadra Mais um aqui Aqui acabaram Todos Vai ter mais uns Ali no telhado Nessa casa Vai tirar esse negócio Vermelho Aqui Tem mais uns Ali Até que estou Andando bem O helicóptero Não tomou Tanto dano Mas esse aqui Já era Explodir o carro deles Se tiver como Olha lá Essa arma É muito apelo Essa área é tua Mais um motivo Para te eliminar Agora vamos entrar lá Vamos entrar lá Acabar com os caras Que sobrou lá Essa arma aqui é boa Mas tem Não quero gastar munição dela Vou pegar essa aqui Esse aqui vai spawnar Mais munição Não vou entrar De peito aberto Ali não Só vou tomar tiro Tem um monte de caras Ali dentro Olha De cara ali Já era Nossa Estrela de procurada Agora mano Aqui no cantinho Já era Tomou Pegar a munição Deles aqui E vou ter que trocar De arma Não dá nada É a mesma arma Praticamente Meu estilo de arma Olha lá Tomando dano Aqui Mais pertinho Toma Mais munição Bom que spawnam munição Nesse tipo de arma Aqui É o suficiente Também Para matar eles Olha lá Um ali Acho que tem mais um Aqui Não Acho que é só Lá em cima Mas já era Só pegar a maleta Ali E vazar Põe a missão Missão cumprida O Tommy Deu até uma alongada Ali Alerta de tempestade Encerrada Olha lá Quer dizer Que liberou O acesso Para outra ilha Mas vingação do Cortez Ele quer que faz um trampo Para ele Então essa missão Do Dias eu deixo para depois Vou lá fazer a missão Do Cortez Dias Eu pensava Um homem Com tantos Dantes Dantes Estaria Para oportunidades Por favor Tommy Pelo menos Ouça-me Vá Eu tenho um Comprador Para um pedaço Militario Que está sendo Travido Deu até um pedaço Pega Para mim E quando você Entra Eu quero que você Me chamasse Imediatamente Simples assim Só roubar um negócio Do exército Depois Só pego uma arma Aqui Apesar que é de pistola Não Consigo não Deixa quieto Vou de motinha Não Vou de chita O equipamento militar Sendo transportado Para a cidade Fica lá na outra ilha Agora que liberou O acesso Para a outra ilha Nós já vamos Para lá Mas essa missão Aqui não é tão difícil Tem um jeitinho Bem Bem de boa De pegar esse Equipamento Que no caso É um tanque de guerra Então Se eu correr Direitinho Não haverá problemas Ah Eu vou por aqui Vou pela Vou pela esquerda Aqui Acho que é mais rápido Certeza que é mais rápido Não precisa dar aquela volta Pela Pela rua da mansão Muito bonita Essa visão Que se tem Device City Essa coloração Do céu Vai ser realmente Uma cor Muito mais agradável Essa cidade aqui Chegamos aqui Então tem que ficar esperto O comboio está ali na frente Eu vou ter que parar Ele aqui perto Vai ter um lugar Que o cara vai parar E vai comprar O negócio ali Nesse momento Que a gente vai pegar o tanque Vou ter que esperar Os caras chegarem ali Roube o tanque Vou esperar o momento Certo Olha lá Os caras Vou parar Bem no lugar Próximo lugar Que ele vai parar Para mim Vou dar uma esperadinha Aqui Estão vindo Demorar um pouquinho Mas Aqui É nesse ponto Aqui O cara vai parar Ali Vou esperar Aqui Vai esperar o momento Certo O cara vai dar Uma mensagem Enquanto isso Eu olho para a paisagem De Vice City Tá chegando Tá chegando o momento De ficar esperto Aqui Até me posicionar Ha ha Já era Maluco O cara foi comprar As roupinhas ali Um momento Fácil Fácil É só entregar Ele aqui Pertinho Não dá nem Para brincar Com ele direito Pode detonar As viaturas Trombando Com os carros Tudo Ou atirando Veículo Praticamente Invencível Quase invencível Mas ele aguenta Bastante dano Veículo entregue A polícia Sai instantaneamente Da nossa cola Mais uma missão Cumprida Vamos lá Foi de boa Vamos lá Fazer mais uma missão Dessa vez Vamos fazer uma missão Que doar Do Avery Depois de ter feito Aquela missão Do mini helicóptero Tem mais um trabalho Para a gente Tommy Tommy, this is Donald Love Donald, this is Tommy Vercetti The latest gunslinger To come to these parts Donald, you just shut up And listen And you might learn something Now, nothing brings down Real estate prices Quicker than a good Old-fashioned gang war Except maybe a disaster Like a biblical plague Or something But that may be Going too far In this case You getting this down You four-eyed prick Now, recently A gang lord died You disguise yourself And head on down And crash the funeral Mix it up And then hightail it You getting this down, Donald? Well, that oughta put the coyote In the chicken coop, huh? And then we'll just sit back And watch the prices tumble Let's just sit back Vamos lá Aí no detalhe Donald Love Junto com o Avery Aí mostra onde o Donald Love Aprendeu a fazer esses esquemas Já que ele É do ramo imobiliário Assim como o Avery Ele aprendeu a fazer essas coisas Se aproveitar de Tretas entre gangues Para se Para impulsionar seus negócios, né? Ele ganha dinheiro com a treta dos outros E ele mostra muito bem isso Em GTA 3 Já que GTA 3 Apesar de lançar primeiro Ele se passa depois desse jogo aqui Esse jogo aqui se passa Em 1996 GTA 3 de 2001 Opa Os caras são meio malucos nesse trânsito Então vamos lá Eu tenho que pegar uma roupa Da gang cubana O Tommy já trocou de roupa várias vezes Até agora no game E vai trocar mais uma vez Pronto, estou vestido de cubano Agora tenho que acabar com o líder da gang Na funerária O líder da gang Rival dos cubanos O segredo aqui é não alertar os caras Porque senão eles vão fugir O negócio é pegar os caras de surpresa A localização está aqui perto Aqui no bairro Little Haiti A treta no caso é com os haitianos Aqueles caras que vestem roupas de cor azul A maioria de cor azul Mas temos que usar calça branca Mas o predominante é azul Vou parar o carro aqui O cara que eu tenho que eliminar está ali atrás Se eles não perceberem vai ser muito mais fácil para mim Eles não vão fugir Eu sou um atalhante Vou parar o táxi aqui Agora vou pegar uma arma Pode ser isso aqui Pular aqui em cima E eliminar o cara Antes de ele fugir Vou matar primeiro o cara Que um mata os outros Já era Ele acertou no mim Deu duas estrelas de procurado Beleza, já era Agora tem que só sair daqui Acho que ninguém mais percebeu Fora a polícia Só vazado aqui do Little Haiti Acho que indo aqui para a avenida Só sair dessa favelinha aqui Que já era O que é o Little Haiti Vamos sair lá para a avenida Uma estrelas de procurada de boa Para que eu vou fugir Já era Cai um fora Aê mano Essa foi fácil De boa Missão cumprida Vamos voltar lá Olha o traje foi entregue Olha mais uma roupa para a coleção Vamos pegar aqui o colete Aê Vambora Vamos lá fazer mais uma missão Não, eu não quero trabalhar de taxista agora Eu vou fazer isso depois Eu tenho que fazer isso 100% Mas vou pegar uma arma Que spawna aqui Como é CMG Para pegar mais munição E spawna aqui Embaixo dessa escada Eu vou estar pegando ela Vou pegar o telefone Tu matou Leo mano Então você é macho mesmo Beleza Vamos pegar aqui a munição Agora vamos partir lá Apareceu outro ponto de missão Mas essa eu vou fazer depois Fazer mais uma missão Do Dias aqui Aí depois que acabar Essas missões Dos personagens principais Aqui eu pego A missão daquele negocinho azul Que apareceu ali A missão daquele negocinho azul Que apareceu ali Não cortou Não cortou Não cortou Eu quero deixar assim Cada um esquema de Arca Sobre um sonho Ela tem uma espécie Uma espécie Uma espécie Uma espécie Rumor que o sábio Este é o campo Chegou um somco Para muitos caracicos Diga E, Tomi Eu quero essa espécie E, Tomi Eu achei você Você de de onde do Onde você veio, filho? Eu acho que seus pichinhos estão voltados. Ele gosta muito. Então ele perguntou quem tem a blancha mais rápida. Ele descobriu onde tem uma e ele quer para ele. Já que é um cara muito ambicioso. E a gente vai lá pegar para ele. Fica aqui no estaleiro. Já vou estar bem preparado. Porque lá vão ter caras que não vão ficar muito felizes com a nossa visita. Por isso é bom estar com a vida cheia ali. Com colete e bastante munição. Chegando ali, fica ali no estaleiro. Tem um monte de cara armado ali. Vou parar o carro aqui. Agora ele não me viu ainda. Nossa, agora eu estou... Ah, não. Não percebeu. Vou matar ele. Vou matar um headshot aqui. Já era. O cara já percebeu. Agora percebeu. Toma. Já alertou a polícia. Vamos matar os caras de longe. Nossa, a arma é boa. Pegamos a missão dela. Vamos entrar. Vai ter mais caras lá dentro. Não pode dar muita feita aberta. Porque os caras dão muito dano. Estão com arma pesada. Não pode vacilar com eles. Vai ter mais. Aí está o barco que a gente tem que pegar. Encontre a alavanca para descer. Vai estar lá dentro. Tem uns caras lá dentro também. Aqueles caras não estão armados. Mas eles atrapalham. Vou eliminar eles aqui. Porque eles vão me bater. Vão me atrapalhar. Mais uma missão. Olha lá. Os caras vêm me atrapalhar. Vou rapidão aqui. Já era. Agora é só pegar o barco. Vou sair correndo aqui. Não vou nem olhar para os caras. Tem uns caras armados. Não vou atirar coisas não. Prendendo barro. Dei três estrelas já. Essa aqui eu não preciso fugir da polícia. Só entregar a lancha ali na mansão do Dias ali na frente. É ali mesmo. Apertinho. Não preciso nem fugir da polícia. Isso aí. Tocou a musiquinha. Significa que a missão foi cumprida. Vamos lá para pegar mais uma missão. Pegar mais uma missão do Dias. Aproveitar que a gente já está aqui. Primeiro tem que sair daqui. Vou descer. Não tinha outro caminho não, mano. Se eu ia trocar de roupa, eu vou com essa roupa aqui mesmo. Pode ser isso aqui. Não dá nada não. Eject! Plastic crap! Você está fazendo isso para mim? Quem você acha que você é, você piece de plástico? Você está fazendo isso para mim? Você está fazendo isso para mim? Você está fazendo isso para mim? O que?! Não importa! Eu posso comprar 100 mais. Agora, Tommy... Cada mês, um freelancer saiba em Vice City e morre seu carro. Ele vende seu carro para o primeiro barco. Eu quero que você pegue o carro e pegue todos os outros shitheads para ele. Então você traz o carro aqui. Ok?! Dias sempre de muito mau humor quebrando as coisas. Dessa vez ele vacilou. Ele quebrou o bagulho ali. Deu um tiro. Só que o bagulho estava fora da tomada. Deixe-me pensar. Você pensou que eu poderia usar um anjo guardião? Eu estou dizendo que você precisa me deixar dentro, meu homem. Agora, você pode me ensinar toda essa loucura, pesada, mas eu sei que um dia eu vou salvar seu ass, e você provavelmente vai querer me kiss. me desculpe. Hahahaha! Temos algumas competições. Espera aí, eu vou ver o seu... Então, Tommy, nós sabemos que era o ideal de Diaz. Então, por que nós estamos correndo em uma forma de erros? O mais que nós aprendemos agora, o menos que nós temos que aprender quando nós vamos levar essa cidade. Eu gosto do seu estilo, cara. Real, frio. Essa missão, para ir de boa, você tem que pegar esse caminho aqui por fora. Não pode ir atrás dos carros até desligar a rádio aqui. Para não ter direitos autorais. É só pegar o caminho aqui por fora, que você chega primeiro, facinha, antes dos caras. Corta a volta por aqui, ó. Mas já vira a esquerda, já era. Aí é só seguir no barco. Assim como na missão do helicóptero aqui, a gente só atira nos caras que vêm de barco. Só se atentar com a saúde da lancha ali, ó. Mas está cheio, está safe, ó. Eu consegui detonar os caras antes de me acertarem. Derrubar esse helicóptero aqui, ó. Faço, faço. Aí já era. Vai cair. Aí, agora já era. Caiu. Minha estreia de procurada ali. Ó, mais um barquinho aqui na frente, ó. Ó, os caras deu um dano no negócio agora, hein. Fica ligeiro, ó. Tem mais? Acho que agora acabou. Talvez não tem mais nenhum por aqui, mas já acabou. Acabou. Acho que não tem mais nada, não. Só finalizar. Tá. Isso aí, missão cumprida. 10 mil dólares. Deu até uma conquista ali, ó. Conexão sul-americana. E mais uma roupa pra coleção ali, ó. Traz de moletom. Eu vou lá salvar o game e finalizar esse episódio. Eu vou sair daqui da mansão. Eu vou sair daqui da mansão. Isso aí. Essas foram as missões do episódio de hoje. Muito obrigado por assistir. Um grande abraço e até a próxima. Falou.